Olá, pessoal! Eu sou Renata Vieira, e a nossa aula de hoje é essa fofura confeccionada com o Amigurumi Pelúcia e Amigurumi Glow. Vou mostrar pra você o que esse super lançamento da Círculo faz. Olha lá, apagando as luzes, e a nossa peça brilha no escuro. Trabalhei o círculo e a coroinha. Vamos conferir a lista de materiais e uma boa aula pra você. Para a aula de hoje, vamos precisar de um novelo do fio Amigurumi Pelúcia. Vou trabalhar com a cor 7625, castanha. Para ele, agulha de crochê 3,5 milímetros. Um novelo do fio Glow e um pouquinho do fio Amigurumi tradicional. Aqui, eu tenho a cor Off-White 8176. Para esses dois novelos, agulha de crochê 2,5 milímetros. Tesoura, um par de olhos e focinho no tamanho 10 milímetros com trava de segurança. Agulha de tapeçaria, marcador de pontos e fibra siliconada para o enchimento. Vamos começar o nosso ursinho pela perninha. Fazendo um anel mágico, vou utilizar o fio Amigurumi Pelúcia com agulha 3,5 milímetros. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode aumentar a agulha. E se você tiver o ponto mais solto, pode diminuir. Vai de acordo com a sua tensão. Um pontinho para prender o anel mágico, e agora, vamos começar a colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa a pontinha do fio e fecha o centro do anel mágico. Agora, segunda carreira, vamos fazer seis aumentos. Vamos colocar dois pontos em cada um. Sem finalizar a carreira, fazemos o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira. E vamos colocar o marcador. Vamos distribuir dois pontos pra cada um, até o final da carreira. E vamos ter 12 pontos. Vai ficar desse jeitinho, tiramos o marcador, vamos começar a terceira carreira. Nessa, vamos distribuir um ponto e um aumento. Então, aonde estava o marcador, eu faço um ponto baixo, devolvo o marcador. Vou para o ponto seguinte, faço um aumento. Vou distribuir um ponto e um aumento por toda a volta, teremos 18 pontos. Aumentos, são dois pontos no mesmo lugar. Então, eu vou distribuir um ponto, no seguinte, um aumento. Um, mais um. Agora, que temos 18 pontos, vamos trabalhar sete carreiras, mantendo os 18 pontos. Vou dar sete voltas, fazendo um ponto baixo pra cada um. Então, eu começo a minha carreira número quatro, vou seguir até a carreira número dez. Serão sete carreiras, porque eu já tenho três carreiras iniciais. Então, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Ou seja, sete carreiras. Eu vou colocar um ponto pra cada um. Ele vai começar a emborcar, e a gente já vai dar forma à nossa primeira perninha. Essa é a minha primeira volta. Vamos passar pelo marcador, sempre colocando o marcador no primeiro ponto. Para te direcionar e saber aonde você começou aquela carreira. Essa daqui é a número quatro. Olha lá, um pra cada um. Ele já vai emborcando nessa primeira carreira sem aumentos. Olha, tira o marcador. Você pode contar da seguinte forma. De um até dez, ou a partir de agora, sete carreiras sem aumentos. Já fiz a primeira, vou para a minha segunda carreira sem aumentos, que é a minha carreira de número cinco. Então, segunda sem aumentos. Serão sete, tá, gente? Olha, um pra cada um. Então, eu volto com vocês com as sete carreirinhas sem aumentos já finalizadas. Olha lá, pessoal, tenho aqui as dez carreirinhas prontas. As três primeiras e as sete carreiras sem aumentos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vamos cortar o nosso fio. Pode deixar aqui um pedacinho de segurança. E vamos fazer outra perninha exatamente igual. Só que na segunda perninha, nós não vamos cortar o fio. Prontinho. Já tenho aqui a minha segunda perninha. Olha lá, as duas do mesmo tamanho. Agora, a gente vai fazer a união dessas perninhas. Nós vamos introduzir a agulha lá no pontinho, no primeiro pontinho, depois aqui do ponto baixíssimo. Ajusta o seu fio, olha só. É só introduzir a agulha e fazer o primeiro ponto baixo da nossa próxima carreira. Que é a carreira de número onze, tá? Então, ajusta e faz um ponto baixo. E nesse pontinho, nós vamos colocar o marcador. Esse é o primeiro ponto dessa carreira que vai unir as perninhas. Eu tenho dezoito pontos em cada perninha. Então, esse é o ponto um. Eu vou seguir aqui distribuindo os outros dezessete pontos dessa perninha. Olha lá. Vá contando pra não fazer pontos a mais e nem a menos, tá? Então, aqui nós faremos dezoito pontos contando com aquele primeiro pontinho lá que eu já coloquei o marcador, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. E cheguei aqui, olha, no último pontinho, bem aonde fizemos o ponto baixíssimo. Dezoito. Então, o que que nós fizemos aqui? Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Comecei, dei a volta distribuindo dezoito pontos. Aqui a gente vai ajustar o nosso fio e vamos trabalhar na próxima perninha. Olha, pegando o primeiro ponto que não foi trabalhado, esse aqui já foi. Vamos introduzir a agulha, ajusta o seu fio e vamos novamente contar dezoito pontos. Um, dois, três, vá rodeando, ó. Dezessete e dezoito. Então, vamos ver o que fizemos. Olha só, gente, vai ficar um buraquinho aqui, ó, tá vendo? No meio da perninha. Nós vamos pegar aquele fio do arremate da primeira perninha que nós fizemos. E vamos dar um ponto baixíssimo aqui, ó. Se você não tiver deixado o fio, pega aí um pedacinho de fio e faz um pontinho aqui pra fechar o buraquinho que fica. Agora, vamos trabalhar em carreiras circulares com trinta e seis pontos. Dezoito da primeira, dezoito da segunda perninha. Olha só, já estão bem definidas. E a volta agora vai acompanhar esse contorno. Vai ficar bem mais fácil. Nessa próxima carreira, vamos trabalhar cinco pontos e um aumento. Então, aonde estava o meu marcador, eu faço o primeiro ponto, devolvo o marcador. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Agora, no seguinte, o aumento. Um, mais um. Então, vamos distribuir cinco pontos e um aumento por toda a volta. E teremos aqui, ao final, quarenta e dois pontos baixos. Terminei a carreira. Essa foi a nossa carreira de número doze. A décima segunda carreira. Cada perninha tinha dez carreiras. A nossa décima primeira carreira foi a carreira de união. Essa, com cinco pontos e um aumento, nossa carreira de número doze. Vamos iniciar agora a nossa décima terceira carreira. Aonde faremos seis pontos e um aumento. Então, já tirei o meu marcador. No primeiro ponto, onde estava o marcador, faço ponto um. Devolvo o marcador. E vamos distribuir mais cinco pontos. Pra termos aqui um total de seis pontos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. No ponto seguinte, um aumento. Então, seis pontos e um aumento. E ao final, teremos quarenta e oito pontos. Finalizei a carreira. Olha lá. Vamos tirar o marcador. Agora, vamos fazer da décima quarta até a vigésima quinta carreira. Ou seja, doze carreiras, ponto sobre ponto. E assim, a gente vai subir o corpinho do nosso urso. Vou no ponto seguinte, faço o primeiro ponto, sempre colocando o marcador no primeiro ponto. E vamos começar a nossa décima quarta carreira. Um pra cada um. E agora, é só contornar as carreiras, fazendo ponto sobre ponto por doze voltas. Essa é a nossa décima quarta carreira. E eu volto agora com as doze carreiras prontas. Ou seja, com a minha vigésima quinta carreira já finalizada. Pra você que... Se você tiver alguma dúvida, é só contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, estamos fazendo a nossa décima quarta carreira. Prontinho, doze carreiras finalizadas. Olha só como fica a nossa peça. Vamos começar a diminuir a nossa próxima carreira, a carreira de número vinte e seis. Nós vamos distribuir quatro pontos e uma diminuição. Então, aonde estava meu marcador, faço meu primeiro ponto. Um, vou no seguinte, o segundo, o terceiro, o quarto. E agora, a diminuição. Nos dois próximos pontos, eu vou trabalhar somente a alcinha da frente. A alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto. Ajusto, passo por dentro das duas alcinhas, laço e finalizo meu ponto baixo. Então, fiz aqui uma diminuição. Vamos distribuir quatro pontos e uma diminuição por toda a volta. E teremos ao final quarenta pontos. Finalizei a carreira, ficamos aqui com um total de quarenta pontos. Tira o marcador, vamos para a nossa próxima carreira com diminuição. É a carreira de número vinte e sete, vigésima sétima. Agora, vamos distribuir três pontos e uma diminuição. Um, sempre com o marcador no primeiro ponto. Dois, três, agora, diminuição. A alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto. Ajusta e fecha. Três pontos e uma diminuição por toda a volta. E teremos aqui ao final trinta e dois pontos. Finalizei, olha lá, nossa abertura vai diminuindo. Tira o marcador, vamos para a nossa próxima carreira, aonde faremos dois pontos e uma diminuição. E teremos ao final vinte e quatro pontos baixos. Ponto um, devolve o marcador. Ponto dois, e agora, diminuição. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Ajusta e fecha a diminuição. Vamos distribuir por toda a volta, dois pontos e uma diminuição. Finalizei a carreira, vamos fazer mais uma com dois pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa carreira de diminuição. Então, tirei o meu marcador, faço o primeiro ponto, devolvo. Essa é a nossa vigésima nona carreira. Estamos fazendo mais uma carreira com dois pontos e uma diminuição. E ao final, teremos dezoito pontos. Prontinho, ficamos então com uma abertura de dezoito pontos. Vamos cortar o nosso fio. Aqui, vou deixar um pedaço para costura. Pode fazer um ponto baixíssimo. E vamos começar a nossa próxima peça, que é a cabecinha do urso. Olha lá, ele fica bem barrigudinho. Vai ficar bem bonitinho. Vamos começar a cabeça fazendo um anel mágico com seis pontos baixos. Da mesma forma, um pontinho para prender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo a ponta do fio. Vamos começar a segunda carreira, onde faremos seis aumentos. Então, no primeiro ponto baixo, eu vou direto, coloco um ponto mais um, marcador no primeiro ponto. Aqui, vamos distribuir dois pontos para cada um. Seis aumentos e ao final, teremos doze pontos. Já trabalhando em cima da ponta do fio para fazer o arremate. Doze pontos, cheguei ao final, tiro o marcador. Terceira carreira, um ponto e um aumento. Então, no primeiro ponto, já faz e coloca o marcador. Um ponto e um aumento por toda a carreira e teremos ao final dezoito pontos. Prontinho. Quarta carreira, vamos distribuir dois pontos e um aumento. Ponto um, marcador. No seguinte ponto dois, agora, o aumento. Um, mais um. Dois pontos e um aumento por toda a carreira e teremos vinte e quatro pontos baixos. Finalizamos, tira o marcador, quinta carreira. Agora, vamos distribuir três pontos e um aumento. Um ponto, meu ponto número um da quinta carreira. Quinta carreira, dois, três. E no seguinte, um aumento. Um, mais um. Quinta carreira, três pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e teremos ao final trinta pontos. Prontinho. Vamos para a nossa próxima carreira, aonde faremos quatro pontos e um aumento. Ponto um, marcador. Um, dois, três, quatro. Agora, o aumento. Um, mais um. E ao final da distribuição dessa sequência de quatro pontos e um aumento, teremos trinta e seis pontos baixos. Terminei a minha sexta carreira e tenho um total de trinta e seis pontos. Agora, vamos trabalhar da sétima até a décima quinta, mantendo os trinta e seis pontos. Vamos fazer nove carreiras, ponto sobre ponto, mantendo a mesma quantidade, sem diminuição. Então, ponto um, marcador. E vamos agora trabalhar essas nove carreiras de pontos baixos. Um ponto para cada um. Vou fazer a minha distribuição e volto pra vocês com as nove carreiras prontas. Prontinho. Agora, vamos começar as diminuições. Mais pra frente, a gente vai colocar os olhinhos. Nossa próxima carreira, décima sexta carreira, vamos trabalhar quatro pontos e uma diminuição. Então, ponto um, marcador. Dois, três, quatro. Diminuição, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Ajusta e fecha. Vamos distribuir essa sequência por seis vezes e teremos ao final trinta pontos. Prontinho, vamos para a nossa próxima carreira, décima sétima carreira. Vamos distribuir três pontos e uma diminuição. Ponto um. Marcador. Dois, três. E uma diminuição, sempre da mesma forma. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Ajusta e fecha. Três pontos e uma diminuição e teremos ao final vinte e quatro pontos. Vamos para a nossa próxima carreira. Décima oitava carreira, faremos dois pontos e uma diminuição. Ponto um é a nossa penúltima carreira da cabeça. Teremos aqui, ao final dessa carreira, dezoito pontos. Um, dois. No seguinte, a diminuição. Sempre pegando somente as alcinhas da frente dos dois primeiros pontos. Dos dois próximos pontos. Ajusta e fecha. Vai distribuir dois pontos e uma diminuição. No final, teremos dezoito pontos. E depois, faremos mais uma carreira, mantendo esses dezoito pontos. Prontinho. A abertura já fica bem menor. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, que é ponto sobre ponto, sem diminuição. Então, prontinho. Agora, aqui a gente vai fazer um ponto de arremate. Podemos cortar o fio. Tem uma abertura por onde vamos prender os olhinhos e colocar o enchimento. Não precisa deixar fio para costura, porque a gente já deixou o fio suficiente lá na parte do corpinho. Ponto baixíssimo e arremata o seu fio. Deixa essa ponta, coloca ela aqui pra dentro. Olha lá, nós vamos costurar os dezoito pontos da cabeça com os dezoito pontos do corpinho. Antes de costurarmos a cabeça, vamos fazer as orelhinhas. Já tenho uma pronta e vamos fazer a segunda. Anel mágico, seis pontos baixos dentro do anel. Um pontinho para segurar o anel. Começamos a contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa a pontinha e fecha o anel. Vamos para a segunda carreira, onde faremos seis aumentos. Vou lá no primeiro ponto, ajusta. Faz o primeiro, mais um no mesmo lugar. Nessa segunda carreira, vamos colocar dois pontos em cada um, e teremos ao final doze pontos. Cinco, seis... Sete, oito... Nove, dez... Onze, doze. Vamos para a nossa próxima carreira, aonde faremos um ponto e um aumento. Ponto um, marcador. No próximo, o aumento. Um, mais um. Vamos repetir. Um ponto e um aumento por seis vezes, e teremos ao final dezoito pontos. Prontinho, terceira carreira finalizada. Agora, vamos fazer a quarta, a quinta e a sexta com os dezoito pontos. Mantendo, serão três carreiras, mantendo a mesma quantidade de pontos. Três carreiras, fazendo um ponto pra cada um. Vou distribuir a quarta, a quinta e a sexta carreira, e volto pra mostrar pra vocês. Vai começar a emborcar, olha lá. E a gente já tá finalizando a orelhinha. Depois dessas três carreiras, faremos somente mais uma. E finalizamos. Três carreirinhas prontas. Agora, vamos fazer uma carreira com diminuição. Vamos distribuir aqui, um ponto e uma diminuição. Primeiro ponto. Marcador. Nos dois seguintes, alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo, ajusta, fecha a diminuição. No final, teremos doze pontos, e ela vai ficar desse jeitinho. Olha lá, bem fechadinha. E vamos dobrar, assim, modelar com a mão, pra fazermos a costura. Então, aqui na segunda orelhinha, vamos distribuir um ponto e uma diminuição por toda a carreira. No final, você vai cortar o fio, deixando um pedaço para costura. Olha lá, só continuar distribuindo e deixa aí, aproximadamente, uns trinta centímetros de fio. Faz um ponto baixíssimo pra arrematar, pra ele não desmanchar, tá? Duas orelhinhas prontas. Olha lá, vamos reservar e vamos fazer o focinho. Troque de agulha, vou pegar a agulha dois e meio. Vou trabalhar com o fio Amigurumi, off-white, numeração 8176. Vamos precisar de bem pouquinho, só pra fazer o círculo do focinho. Anel mágico. Seis pontos baixos dentro do anel mágico. Pontinho para prender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa a ponta do fio. Próxima carreira, seis aumentos. Da mesma forma, sem finalização, ajusta o ponto e vamos colocar dois pontos pra cada um. Teremos ao final, doze pontos. Um, dois, três... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Próxima carreira, um ponto e um aumento. Primeiro ponto da terceira carreira. Marcador. E agora, a gente vai distribuir um aumento, que já fizemos o primeiro ponto. Um ponto e um aumento, e ao final, teremos dezoito pontos. Prontinho. Vamos fazer mais uma carreirinha. A nossa última carreira aqui do focinho. Vamos distribuir dois pontos e um aumento. Ponto um, sempre colocando o marcador. No próximo, ponto dois. E no seguinte, o aumento. Um, mais um. Vamos distribuir dois pontos e um aumento por toda a carreira. E teremos aqui, vinte e quatro pontos baixos. Pronto. Tira o marcador. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E deixar um pedaço de fio para costura. Aproximadamente, trinta centímetros. Corta o fio. Pode puxar. Vamos aplicar o focinho. Aqui, você deixa sempre essa parte de arremate, assim, ó. Pra baixo. Pega o focinho, com a travinha de segurança. Nós vamos colocar o focinho... Entre a segunda e a terceira carreira. Segue aqui a linha do ponto de arremate, ó. Pra ele não ficar tão na beiradinha, tá? Porque depois a gente vai usar essa linha para amarrar. Desse jeitinho. E pode colocar a travinha nessa posição. Aperta. Prontinho. Olha lá que bonitinho. Vamos retornar para a cabecinha. E vamos aplicar os olhinhos. Olha só, eu deixo sempre o fio da costura para trás. Vamos contar nove carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pode colocar o primeiro olhinho. E vamos colocar cinco pontos entre eles. Um, dois, três, quatro, cinco. Na mesma linha. Confere, está tudo certinho, antes de colocar a travinha. Agora, aqui por dentro... Vamos colocar as travinhas de segurança... Vamos colocar as travinhas de segurança nesse sentido. Coloque bastante pressão... Até sentir um clique. E vamos colocar a travinha também no segundo olho. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, vamos costurar o focinho. Vai ajeitar nessa carreira aqui, ó. Entre os olhos. Deixa bem encostadinho. Tá vendo? Vai ficar bem próximo mesmo dos olhos. Segura. E aqui, a gente vai fazer essa costura, olha, por cima do focinho, pegando o fio pelúcia lá atrás... Vamos iniciar a montagem, agora com a manta. A gente vai colocar aos pouquinhos. Vamos primeiro preencher os peizinhos. A quantidade de enchimento vai de acordo aí com o gosto de cada um, tá? Tem gente que gosta de deixar mais durinho, tem gente que gosta de deixar mais macio. Coloque primeiro lá nos peizinhos, depois complete, botando no restinho do corpo. Prontinho. Já enchi o corpinho e também coloquei o enchimento na cabecinha. Agora, vamos costurar com aquele fio que deixamos aqui, ó. No corpo. Vai botar na agulha de tapeçaria. Eu gosto sempre de deixar o fio para a parte de trás. Vamos posicionar a cabeça. E agora, vamos costurar pegando um pontinho do corpo com um pontinho da cabeça. Vai ficar bem fácil, porque os dois têm a mesma quantidade de pontos. O fio Amigurumi Pelúcia esconde bem a costura, então, é bem tranquilo, tá? Tá? Aqui, antes de fecharmos, vamos colocar mais um pouquinho de enchimento. Olha lá, eu gosto de costurar a orelhinha depois que eu já preguei a cabeça, fica mais fácil, tá? Vamos fazer o bracinho, anel mágico. Seis pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa a ponta do fio, fecha o anel. Agora, vamos distribuir seis aumentos. Dois pontos baixos em cada ponto de base. Um, dois, onze, doze. Agora, vamos fazer onze carreiras de ponto sobre ponto, mantendo os doze pontos. São onze carreiras, então, somadas com essas duas aqui, teremos um bracinho com um total de doze carreiras. Aqui, eu vou fazer a minha distribuição, ponto sobre ponto, até atingirmos o total. E você vai deixar no final, um pedaço de fio pra costura, tá? São treze carreiras ao total. E aqui, repetindo os doze pontos, nós faremos onze carreiras. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Bem compridinho, já costurei o meu primeiro bracinho. Você vai fazer essa distribuição das carreiras e vai deixar um pedaço de fio para costura. Então, só repetindo, seis pontos, dois pra cada um, formando doze pontos. Depois, vai fazer onze carreiras, mantendo os doze pontos. Prontinho, treze carreiras. Agora, a gente vai costurar a nossa peça. Você vai posicionar, deixando duas carreirinhas do pescoço, olha lá. A linha aqui com a perninha, deixa a ponta do fio bem no cantinho, tá? Se por acaso ela tiver nesse ponto, é só dobrar e deixa ela de lado. Alinha o bracinho com a perna. Vamos deixar duas carreiras aqui, ó, a partir da costura. E vamos fazer alguns pontinhos para prender o bracinho no ursinho, olha lá, ó. Vou lá no corpo, pega um ponto, venho aqui e pego dois pontos no bracinho. Aqui, o amigurumi pelúcia esconde bem a costura, então, fica bem fácil pra fazer esse acabamento, tá? Olha, vira para o outro lado, pega aqui um pontinho no corpo, pode apertar bem. Eu vou dar mais um pontinho aqui, ó, na parte de baixo, no meio do braço, para que ele não fique levantando, tá? Vou passar o meu fio lá para o outro lado e vou dar um pontinho aqui também. Não precisa colocar enchimento no bracinho, olha, assim ele vai ficar preso sem levantar. Só isso, gente, olha, não aparece a costura, fica bem arrematadinho. Agora, a gente vai fazer algumas voltinhas aqui, passar o fio por alguns pontos. Pra ficar bem seguro, não desmanchar. Esconde a ponta aqui por dentro do ursinho e pode cortar. Vai ficar desse jeitinho, bem gordinho, com os bracinhos para baixo. Vamos costurar uma orelhinha. Não precisa colocar enchimento também, com agulha de tapeçaria. Vou fazer a mesma coisa, posicionar a ponta do meu fio na pontinha da orelha. Modela. Faz tipo uma conchinha, olha. Faz um U aqui e a gente vai costurar na cabecinha. Olha, não muito baixo, tá? Nós vamos deixar duas carreiras aqui a partir do anel mágico, olha. Uma, duas, a partir da terceira, você pode costurar a sua orelhinha. Prontinho, costurei as duas orelhinhas. Olha lá, fica muito fofinho o nosso ursinho gordinho. Agora, vamos para os enfeites. Agora, vamos trabalhar com o fio Amigurumi Glow. Agulha dois e meio milímetros. Vamos fazer a coroinha. Iniciamos com o cordão de 30 correntinhas. Três, quatro, 30 correntinhas. Vou introduzir a agulha lá na primeira. Cuidado para o seu cordão não ficar torcido. Vai fazer um ponto baixíssimo. E fechar o seu cordão de correntes. Vou fazer aqui, olha, carreiras de pontos baixos. Vou introduzir a agulha lá no próximo pontinho, sem subir correntinha. Já faço o primeiro ponto baixo. Vou fazer, olha, um ponto pra cada correntinha. Nessa parte da coroinha, se você quiser apertar um pouquinho o ponto, fica melhor pra ela ficar armadinha, tá? Então, aqui, olha, um ponto baixo pra cada um. Temos 30 correntes. Então, vai dar 30 pontos baixos. Nós vamos fazer algumas carreiras de pontos baixos. Sem finalização, olha lá, um ponto pra cada um. E vou percorrer aqui todo o meu cordão. Estou chegando no final da carreira. Lembra de colocar o lado direito pra fora. Olha lá, último ponto baixo. A partir de agora, olha, pulo direto para o primeiro ponto baixo que fizemos, sem finalizar. E vou preencher, novamente, um ponto pra cada um, tá? Serão três carreiras de pontos baixos. Estou começando aqui a segunda. Volto com vocês com a terceira carreira pronta. Prontinho, três carreiras de pontos baixos. Agora, vamos para a parte final da nossa coroa. Aqui mesmo, onde eu estou com a agulha. Laço, pulo dois pontinhos de base. Vou no terceiro e vou fazer um ponto alto. Laça no mesmo ponto. Vou fazer mais dois pontos altos. Então, são três pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um ponto picô, mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Então, temos aqui um leque com picô. Pulo dois pontinhos, vou no terceiro, ajusta, prende com ponto baixo. Laça, pula dois pontinhos, vai no terceiro e começa tudo de novo. Três pontos altos, um picô, mais três pontos altos. Todos no mesmo ponto de base. A gente vai fazer dessa forma, contornando toda essa parte aqui superior da coroinha. Vou fazer esses pontinhos aqui, já mostro pra vocês como tá ficando. Olha lá, três pontos, um picô, três pontos. Pula dois pontinhos de base, vai no terceiro, prende com um ponto baixo. Vai ficar desse jeitinho a nossa coroinha. Olha lá, que bonitinha. Então, vamos continuar distribuindo até chegar no final da carreira. E você pode arrematar o seu fio. Prontinho, olha lá que bonitinha. Coroinha finalizada. Cortei o fio, porque agora a gente vai costurar essa coroa aqui, olha, entre as orelhinhas. Tá? E eu não aconselho a costurar com o fio glow, porque a costura vai brilhar no escuro também. Vou fazer a minha costura à mão com linha e agulha. Olha, bem aqui, entre as orelhinhas. Vamos agora fazer a decoração da barriguinha do urso. Primeiro, um coração com fio amigurumi pelúcia, agulha três e meio. Anel mágico, uma correntinha, laça, e aqui dentro nós vamos colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um picô e coloco mais sete pontos aqui dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou puxar a pontinha aqui um pouquinho. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo dentro do anel mágico. Corta o fio. Vamos puxar aquela primeira pontinha pra fechar o centro do anel. Olha, vamos dar forma ao coração. Puxo esse fio que tá dentro da agulha. E agora, a gente vai amarrar a ponta inicial com a ponta final. Só que, eu vou passar essa ponta lá pra trás. Aqui pela frente mesmo. Pra quando eu amarrar, ficar bem mais marcadinho. Nosso mini coração está feito. Vamos agora fazer o círculo com o fio Amigurumi Glow. Anel mágico. Um pontinho para prender. Mais dois pontos, mais duas correntinhas. Laça e vamos colocar mais treze pontos altos dentro do anel mágico. Que somados ali com as correntinhas iniciais, vai me dar um total de quatorze pontos altos. Prontinho. Puxa a ponta, fechando aqui o anel. Não precisa apertar muito, porque o coração vai ficar aqui por cima. Vou na terceira correntinha. Finalizo com ponto baixíssimo. Vamos para a segunda carreira, três correntinhas pra subir, mais um ponto no mesmo lugar. Essa segunda carreira, vamos distribuir dois pontos altos para cada ponto. Ficamos aqui com vinte e oito pontos altos. Prontinho. Vamos na terceira correntinha, finaliza com ponto baixíssimo. Terceira carreira, três correntinhas pra subir, vou fazer a distribuição de um ponto e um aumento. Então, as três correntinhas contam como um ponto. Vou no seguinte e faço um aumento. Um, mais um. No seguinte, um ponto. No seguinte, um aumento. Vou distribuir dessa forma até o final, um ponto e um aumento. Cheguei ao final, ponto baixíssimo. Encerramos o nosso círculo. E vou deixar aqui um pedaço para costura. Nós vamos usar esse círculo dessa forma. Eu vou colar esse coração aqui no centro do círculo. Quando a luz apagar, o coração vai ficar escuro. Então, ele vai se destacar bem com a luminosidade aqui do nosso fio Glow. Vou fazer uma pequena demonstração pra vocês. Olha lá. Com a luz apagada. Vai ficar desse jeitinho. Agulha de tapeçaria. Vamos posicionar o círculo bem na barriguinha do nosso ursinho. E vamos fazer essa costura, gente. Olha só. Sem pegar lá na parte do amigurumi pelúcia, tá? A gente vai aqui, ó. Da mesma forma que nós costuramos esse focinho. Só lembrando que o focinho, ele não é de amigurumi glow. Pra ele não brilhar no escuro. Vai ser só a barriguinha do nosso ursinho. Então, eu vou pegar... Deixa eu tentar mostrar bem de pertinho pra vocês. Posiciona no meio. Olha, em cima do fio. Pego lá atrás o pelúcia. Volto, tá? Então, a gente não vai passar esse fio... Assim, olha. Fazendo essa costura assim, porque ele vai aparecer no escuro, tá? Então, a gente vai costurar aqui agora. Fazer esse contorno. E depois vamos colar o coração... Prontinho, pessoal. Já costurei a coroinha. Olha lá, fica bem fixa. E vamos ver como fica com a luz apagada? Barriguinha e coroinha bem acesa. Olha só que gracinha, gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. O efeito do amigurumi glow é fantástico, não é? Então, não esquece de compartilhar os seus trabalhos usando a hashtag semprecírculo. E até a nossa próxima aula. Um beijo!